O Fuxico também está por aqui, quero saudar aqui ao Jornal Informe Regional da pessoa do João Jardim e tenho a alegria de fazer parte dessa sociedade com ele, muito obrigado ao Jornal Informe que volta com força total, circulando em mais de 15 cidades do Lagrés do Sertão, muito obrigado João Jardim quero aqui agradecer também a presença do pessoal da TV LW, que é a TV de Arco Verde e também afiliada à TV Cultura do Recife São Paulo as imagens aqui desse concurso serão colocadas também na TV Cultura do Recife e posteriormente no Jornal da Cultura de São Paulo mostrando a cultura do Carnaval de Pernambuco muito obrigado aí, também ao pessoal do site Manchete, muito obrigado eu quero agradecer aqui a presença do colunista Dilson Mendes, que está se preparando porque de hoje a oito ele vai estar no seu décimo ano do bairro municipal, na Fó muito obrigado, parabéns ao Adilson, quero aqui também saudar ao DJ Pio agradecer também a todos os empresários que apoiaram esse concurso porque é bom, porque motiva a juventude, não é? pessoas que têm sonho a se realizar em passarelas, que gostam de mostrar a sua beleza e que têm coragem de subir na passarela, de maiô e de sunga, não é para todo mundo então eu quero parabenizar a todas as candidatas, a todos os candidatos dizer que em breve vamos estar aqui de volta para novos concursos agradecer ao professor Samuel, que há duas semanas preparou, ensaiou cada um deles e delas sem nenhum custo para os candidatos, não é? deu uma verdadeira aula de beleza, de maquiagem, de cabelo, de passarela muito obrigado e agradecer também ao companheiro Luiz Moreira, que está por aqui saudar a Vitória agradecer também a Wagner, que veio aqui dar uma força hoje agradecer também a Rafael, que é contador de Arco Verde agradecer aí a sua presença, muito obrigado tá certo? daqui a pouco eu vou chamar, registrar já aqui na mesa os jurados que vão ser responsáveis pela escolha do rei e da rainha do melhor baile de pesqueira não tem conversa, o melhor baile de pesqueira é o Municipal com asas da América, de hoje a oito na vó, tá bom? e daqui a pouco está aí com esse ritmo, essa seleção musical do DJ Pio obrigado a Censo Eventos sempre parceira, não é? realizando os seus sonhos cada um tem seu estilo mas todos se encontram na Censo